O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 36. A Sagrada Família no Egito, uma lição para as famílias. Valtorta escreve, dia 24 de janeiro de 1944. Uma suave visão da Sagrada Família. O lugar é o Egito. Não tenho dúvidas disso, porque vejo o deserto e uma pirâmide. Vejo uma casinha de um só andar térreo, toda branca. É uma pobre casa de gente muito pobre. As paredes são apenas rebocadas e cobertas com uma mão de cal. A pequena casa tem duas portas, uma perto da outra, e dão para os dois únicos cômodos da casa, nos quais, por enquanto, eu não entro. A casinha está no meio de um pequeno terreno arenoso, cercado por bambus fincados no chão. Cerca esta muito fraca contra os ladrões. Pode, quando muito, servir para deter algum cachorro ou gato vadio. Mas quem é que vai ter a vontade de ir roubar, onde se vê que nem existe sombra de riqueza? Este pequeno terreno foi pacientemente cultivado, apesar de a terra ser árida e pobre. Para nela se fazer uma pequena horta, e é cercado por uma sebe de bambus sobre a qual, para torná-la mais firme e bonita, foram plantadas trepadeiras que me parecem modestos com vófulos. De um dos lados há uma moita de jasmim em flor e outra de rosas comuns. Vejo ali algumas verduras muito comuns. Nos poucos canteiros do centro, debaixo de uma árvore alta, que não sei dizer qual é, mas que dá um pouco de sombra para o terreno ensolarado e para a casinha. Nesta árvore está amarrada uma cabrita branca e preta, que arranca e come as folhas de alguns ramos que caíram no chão. Ali perto, sobre uma esteira estendida no chão, está o menino Jesus. Parece-me ter uns dois anos, ou dois e meio no máximo. Está brincando com pedacinhos de madeira entalhada, que parecem ovelhinhas ou cavalinhos, com algumas maravalhas de madeira clara, menos encaracoladas do que os caracóis de ouro do seu cabelo. Com menos, com suas mãozinhas gorduchas, ele procura colocar esses colares de madeira no pescoço de seus animaizinhos. Ele é bom e sorridente, muito bonito, uma cabecinha cheia de caracóisinhas de ouro, pele clara e delicadamente rosada, olhinhos vivos, brilhantes, muito azuis. Sua expressão natural está diferente, mas eu reconheço a cor dos olhos do meu Jesus. São duas safiras escuras e muito belas. Está vestindo uma espécie de longa camisinha branca, que certamente deve ser a sua túnica. Suas mangas vão até os cotovelos. Nos pés, por hora, não tem nada. As minúsculas sandálias estão sobre a esteira, servindo apenas de brinquedo para o menino, que põe sobre a sola os seus bichinhos e puxa a sandália pela correia, como se fosse um carrinho. São sandálias muito simples. Uma sola e duas correias que partem, uma da ponta e outra do calcanhar. A da ponta depois se abre em duas partes, em um certo ponto, e passa por dentro de um furo da correia que vem do calcanhar para ir depois atar-se com outro pedaço e voltar e formar uma argola no peito do pé. À pouca distância dali, à sombra de uma árvore, também está Maria. Está tecendo em um tear rústico, vigiando o menino. Vejo suas mãos delicadas e brancas que vão e vêm atirando a lançadeira sobre a trama e o pé calçado com sandália, movendo o pedal. Está vestida com uma túnica da cor flor de malva, um roxo meio rosado, como o de certas ametistas. Sua cabeça está descoberta e assim posso ver que seus cabelos loiros estão repartidos ao meio empenteados de modo simples em duas tranças que lhe formam uma bela madeixa sobre a nuca. Maria está de mangas compridas e um tanto estreitas. Nenhum enfeite, além de sua beleza e da sua doce expressão. A cor da face, dos cabelos e dos olhos e a forma do rosto é sempre a mesma quando a vejo. Parece muito jovem. Pelo sim e pelo não, podem dar-se-lhe uns vinte anos. A um certo momento, ela se levanta e se inclina sobre o menino, põe-lhe de novo as sandalinhas e as amarra com todo cuidado. Depois o acaricia e o beija sobre a cabecinha e sobre os olhinhos. O menino balbucia e ela responde, mas não compreendo as palavras. Depois ela volta ao seu tear, estende um pano sobre a tela e sobre a trama. Pega o banco sobre o qual estava sentada e o leva para casa. O menino a segue com o olhar, sem importuná-la, quando ela o deixa sozinha. Vê-se que o trabalho terminou, e que a tarde está chegando. De fato, o sol desce sobre as areias nuas e um verdadeiro incêndio invade o céu inteiro, atrás da longínqua pirâmide. Maria volta, pega Jesus pela mão e o faz levantar-se de sua esteira. O menino obedece, sem resistência, enquanto a mamãe recolhe os brinquedos e a esteira e os leva para casa. Ele corre aos pulinhos com suas perninhas torneadas ao encontro da cabritinha, lançando-lhe os bracinhos ao pescoço. A cabrita bale e esfrega o focinho nas costas de Jesus. Maria volta de novo. Agora está com um longo véu sobre a cabeça e uma ânfora na mão. Pega Jesus pela mão e põe-se os dois a caminho andando ao redor da casa para chegarem ao outro lado. Eu os acompanho admirando a graça deste quadro. Maria que regula o seu passo pelo do menino e o menino que vai dando pulinhos ao seu lado. Veja os calcanhares rosados dele que se levantam e se põem outra vez no chão sobre a areia da vereda com a graça própria das crianças. Noto que a pequena túnica não lhe chega até os pés, mas só até a metade da barriga da perna. A túnica é muito bonita, muito simples, ajustada à cintura com um cordãozinho também branco. Veja que a frente da casa a sebe é interrompida por uma rústica cancela que Maria abre para sair para a estrada. É um pequeno caminho desses que há nas periferias de uma cidade ao lugarejo no ponto em que este se limita com os campos que aqui estão formados pela areia e por uma ou outra casinha pobre como esta com algumas pequenas hortas de escassas verduras. Não vejo ninguém. Maria não olha para o campo e sim para o centro como se estivesse esperando alguém. Depois se dirige para um pequeno tanque ou poço que está a uns 10 metros mais ou menos sobre o qual algumas palmeiras fazem um círculo de sombra. Vejo que ali também o terreno tem ervas verdes. Agora vejo vindo pelo caminho um homem não muito alto mas robusto reconheço que é José que vem sorrindo está mais jovem do que quando eu vi na visão do paraíso parece ter no máximo 40 anos está com os cabelos e a barba crescidos e pretos a pele bastante bronzeada os olhos escuros um rosto honesto e agradável um rosto que inspira confiança vendo Jesus e Maria ele apressa o passo traz sobre os ombros de esquerda uma espécie de serra e uma espécie de playna com a mão está segurando outras ferramentas do seu ofício não como as de hoje mas quase iguais parece que está voltando de algum trabalho na casa de alguém está com uma roupa entre a cor avelã e o marrom não muito comprida que chega a uma boa altura acima do tornozelo e tem as mangas curtas até o cotovelo a cintura tem uma cinta de couro me parece uma verdadeira roupa de trabalho nos pés leva sandálias atadas ao tornozelo Maria sorri e o menino solta gritinhos de alegria e estende o bracinho que está livre quando os três se encontram José se inclina oferecendo ao menino uma fruta que me parece ser uma maçã pela cor e pela forma depois lhe estende os braços e o menino deixa a mamãe e vai se alinhar nos braços de José curvando a cabecinha na cavidade do pescoço de José que o beija e por ele é beijado são gestos cheios de graça e de afeto eu ia me esquecendo de dizer que Maria foi solicita em ir apanhar as ferramentas de trabalho de José a fim de deixá-lo com os braços livres para poder abraçar o menino depois José que tinha se abaixado para poder ficar à altura de Jesus se levanta pega novamente com a mão esquerda as suas ferramentas e com o braço direito segura apertando contra o seu peito o pequeno Jesus e se dirige para a casa enquanto Maria vai à fonte encher a sua ânfora tendo entrada no recinto da casa José põe o menino no chão pega o tear de Maria e o leva para a casa depois vai tirar o leite da cabrita José observa atentamente essas operações e a do fechamento da cabrita no pequeno cubículo que está ao lado da casa a tarde cai vejo o vermelho do pôr do sol e se tornando violáceo sobre as areias que por causa do calor parecem tremular a pirâmide parece mais escura José entra em casa em um dos cômodos da casa que deve ser oficina cozinha e sala de jantar ao mesmo tempo vê-se que o outro cômodo é um quarto de dormir mas nele eu não entro ah aí há uma lareira baixa que está acesa há também um banco de carpinteiro uma pequena mesa bancos prateleiras com umas poucas louças e duas candeias em um canto está o tear de Maria e uma ordem e limpeza e muita ordem e limpeza morada muito pobre mas também muito limpa eis uma observação que pude fazer em todas as visões referentes à vida humana de Jesus notei que tanto ele como Maria como José como João sempre estão muito ordenados e limpos com suas roupas e na cabeça roupas modestas e penteados simples mas de uma limpeza que os faz parecerem pessoas de grande distinção Maria volta com a ânfora e em seguida fecha a porta pois o crepúsculo chegou de repente o quarto é iluminado por uma candeia que José acendeu e pôs sobre o seu banco onde ele está trabalhando trabalhando debruçado sobre umas pequenas peças de madeira enquanto Maria prepara o jantar o fogo também está clareando o quarto Jesus com as mãozinhas apoiadas sobre o banco e a cabecinha virada para cima está observando o que José faz depois eles se aproximam da mesa tendo rezado antes não fazem é natural o sinal da cruz mas rezam é José que reza e Maria responde mas eu não entendo nada deve ser um salmo mas foi dito em uma língua para mim que é totalmente desconhecida aí é que se sentam à mesa agora a candeia está sobre a mesa Maria está com Jesus em seu colo e o faz beber do leite da cabrita no qual ela vai molhando pequenas fatias de pão tiradas de um pãozinho redondo de crosta escura e escuro também por dentro parece pão feito com centeio ou cevada deve ter muito farelo porque está cinzento enquanto isso José está comendo pão e queijo uma fatiazinha de queijo e muito pão depois Maria coloca Jesus sentado sobre um banquinho perto dela e põe sobre a mesa verduras cozidas parecem cozidas na água e temperadas como costumamos fazer e come ela também depois de José ter se servido Jesus tranquilo está mordiscando uma maçã e sorri mostrando os dentinhos brancos o jantar termina com algumas azeitonas ou com tâmaras não entendo bem porque para serem azeitonas estão claras demais e para serem tâmaras estão por demais duras de vinho nada é um jantar de gente pobre mas é tão grande a paz que se respira neste lugar que nem a visão de um palácio real que nem a visão de um palácio real por mais pomposo que fosse me poderia dar uma paz semelhante quanta harmonia Jesus nesta noite não fala não veio me ilustrar a cena ele me ensina com o seu dom da visão e basta por isso seja ele sempre igualmente bendito 26 de janeiro de 1904 44 Jesus diz a Valtorta a lição para ti é para os outros e para os doutros é dada pelas coisas que está vendo é lição de humildade de resignação e de boa harmonia posta como exemplo a todas as famílias cristãs e especialmente as famílias cristãs deste especial e doloroso momento do veste do veste uma casa pobre o que é mais doloroso uma casa pobre em um país estrangeiro muitos só porque são dos fiéis passáveis que rezam e me recebem na Eucaristia rezam e comungam pelas suas necessidades não pelas necessidades das almas e pela glória de Deus porque é raro alguém rezar sem ser egoísta muitos pretenderiam ter uma vida material fácil bem protegida de qualquer menor sofrimento próspera e feliz José e Maria tinham a mim Deus verdadeiro como seu filho e no entanto não tiveram nem o pobre bem de serem pobres na própria pátria no lugar onde eram conhecidos mas ao menos tinham a própria casinha e um alojamento não era uma preocupação constante entre tantas outras naquele lugar onde por serem conhecidos era mais fácil encontrar trabalho e prover-se do necessário para a vida eles são dois fugitivos e justamente porque me tem consigo o clima é diferente o lugar é diferente tão triste em comparação com os doces campos da Galileia língua e costumes diferentes em meio a uma população que não os conhece e que tem habitual desconfiança para com desconhecidos privados daqueles móveis cômodos e estimados de sua casinha de tantas coisas humildes mas necessárias que lá havia e que não pareciam tão necessárias enquanto que aqui neste nada que os rodeia parecia parecem tão belas como aquelas coisas supérfluas que tornam as casas dos ricos deliciosas com saudade da cidade e da casa com o pensamento naquelas pobres coisas lá deixadas do pomar do qual talvez ninguém esteja cuidando da videira e da figueira e de outras muitas árvores úteis com a necessidade de prover ao alimento de cada dia as roupas ao fogo dia após dia as minhas necessidades de criança a qual não se pode dar o alimento dos grandes com tanto desgosto no coração pelas saudades pelo amanhã que ainda é desconhecido pela desconfiança de um povo que se esquiva principalmente nos primeiros tempos a aceitar ofertas de trabalho de dois desconhecidos contudo tu viste a casa naquela morada para a serenidade o sorriso a concórdia e se procura torná-la mais bela de comum ou acordo também a pobre hortinha para que fique parecida com a que foi deixada e mais confortável nesta casa só há um pensamento que esta terra se torna menos hostil menos miserável para mim santo que venho de Deus o amor dessas pessoas de fé que são os meus pais amor que se manifesta em mil cuidados desde a cabrita que compraram a preço de muitas horas extras de trabalho até os brinquedos entalhados em sobras de madeira as frutas apanhadas só para mim sem que delas eles provassem meu querido pai da terra como foste amado por Deus por Deus pai no alto dos céus por Deus filho que se fez salvador sobre a terra naquela casa não houve nervosismos mau humor caras fechadas nem reprovações recíprocas ai meu Deus eu tenho que mudar de vida muito menos se falou contra Deus que não os cumulou para o bem estar material José não censura Maria por ser causa de suas dificuldades nem Maria censura José por ele não saber dar o maior bem estar eles se amam santamente eis a explicação portanto a preocupação não é com o próprio bem estar mas cada um se preocupa com o outro o verdadeiro amor não conhece egoísmo o verdadeiro amor é sempre casto mesmo sem castidade perfeita por dois esposos virgens a castidade unida caridade leva consigo todo um acompanhamento de outras virtudes fazendo de dois que se amam castamente duas perfeições de cônjuges o amor de minha mãe e de José era perfeito por isso ele era incentivo para todas as outras virtudes especialmente para dar caridade para com Deus bendito em todo o tempo não obstante sua santa vontade fosse penosa para a carne e o coração bendito porque acima da carne e do coração o espírito estava mais vivo e senhor nos dois santos este espírito com reconhecimento exaltava o senhor por tê-los escolhido para serem guardas de seu eterno filho naquela casa se rezava agora se reza pouco nas casas nasce o dia e chega a noite começam seus trabalhos e sentai-vos à mesa sem um pensamento dirigido ao senhor que vos permitiu ver um novo dia podendo chegar a uma nova noite que abençoou as vossas fadigas concedendo que essa fadiga se tornasse o meio de conquistar aquele alimento que o fogo cozinhou as vestes que vestis aquele teto todo necessário a vossa natureza humana sempre é bom o que vem do bom Deus ainda quando o pobre escasso o amor lhes dá sabor e substância esse amor que vos faz ver o pai que vos ama no eterno criador naquela casa a frugalidade haveria mesmo que o dinheiro não faltasse eles se nutrem para viver e não para agradar a gula com a voracidade dos insaciáveis com os caprichos dos gulosos que vão se enchendo até não poderem mais e esbanja os seus haveres em alimentos caros sem o pensamento a quem tem pouco é privado de alimento sem refletirem que se tivesse em moderação muitos poderiam ser aliviados do tormento da fome naquela casa se ama o trabalho ele seria amado mesmo se o dinheiro fosse abundante porque no trabalho o homem obedece ao mandamento de Deus e se livra do vício que como era firme aperta e sufocos ociosos como blocos e móveis de pedra bom é o alimento sereno é o repouso contente está o coração quando se trabalhou bem e se goza o tempo de pausa entre um trabalho e outro aquele vício que tem múltiplas faces não se arraiga na casa e na mente de quem ama o trabalho não se arraigando então aí prospera o afeto a estima o respeito recíproco e os pequenos pipolhos crescem numa atmosfera pura e dão origem mil e uma razões para se ensoberbecer fazendo-se adorar por seu cônjuge tantas mulheres assim fazem somente por serem um pouco mais cultas ou de nascimento mais nobre ou mais ricas que o marido maria esposa e mãe de deus e no entanto serve o seu cônjuge não se fazendo servir por ele é todo amor para com ele José é o chefe da casa julgado por deus tão digno de ser um chefe de família a ponto de receber de deus a guarda do verbo feito carne e da esposa do eterno espírito contudo é sempre solícito empolpar maria de fatigas e trabalho fazendo até os mais humildes trabalhos de casa para que maria não se canse mas não só pois procura proporcionar a ela alguma recriação o quanto pode esforçando-se para tornar-lhe a casa mais cômoda e a pequena horta com flores viciosas naquela casa a ordem é respeitada sobrenatural moral e material Deus é o chefe supremo e a ele é prestado culto e amor ordem sobrenatural José é o chefe da família e a ele é dado afeto, respeito e obediência ordem moral a casa é um dom de Deus com as vestes e os móveis em todas as coisas é a providência de Deus que se mostra daquele Deus que provê a lã às ovelhas as penas aos pássaros as ervas aos prados o feno aos animais as sementes e as árvores frondosas às aves descendo a veste para o lírio do vale a casa as vestes e os móveis são recebidos com gratidão bem dizendo a mão divina tratando-os com respeito como dons do Senhor sem olhar com descontentamento porque são pobres sem estragar os dons abusando da providência da ordem material não entendeste as palavras trocadas no dialeto de Nazaré nem as palavras de oração mas as coisas vistas deram uma grande lição meditai-as ó vós todos que agora tanto está sofrendo por ter desfalhado para com Deus também aquelas coisas em que não falharam nunca os santos esposos que foram mãe e pai para mim e tu deleita-te com a recordação do pequeno Jesus sorri pensando em seus passinhos de criança dentro em pouco verás caminhando debaixo de uma cruz e será uma visão de pranto fide 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 e